Eu sou o Centro, que sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje estamos para um vídeo de Uber Eats, onde eu provo então uma refeição do restaurante com menos avaliação e com mais avaliação. Hoje o tema do vídeo vai ser picanha. Picanha é aquela carne maravilhosa. Por isso, já sabes o que estáis a fazer. Deixa teu like neste vídeo para mais vídeos de Uber Eats. E se gostavas de ver algum tipo de comida aqui neste tipo de vídeos, comenta aí também nos comentários que comida vocês gostavam de ver. Dragon Lore? Isso nem cabe numa chaminé. Aonde eu vou arranjar tantos canhões caríssimos? Keydrop. Os melhores canhões só no Keydrop. Vá lá e equipar as renas. Vamos ao banco em busca do dinheiro. Não precisamos voar para nenhum lado. Pega aí. Porra, eu não tenho mais 20 anos. Olha, olha ali. Sim! Faz isso de novo. Keydrop. O teu milagre de Natal. Já estive aqui a perder um tempinho na Uber Eats, à procura então do restaurante com mais pontuação que tenha picanha no menu. Encontrei então o Lecoque, que tem uma pontuação de 4.8 e ele já fechou. A minha sorte é que eu sabia que ele ia fechar cedo e eu já mandei vir. Picanha argentina laminada, com valor de 12,90€. Feijão vermelho, meia doze, 2,60€. E batatas verdes artesanais, 3,90€. E arroz branco, meia doze, 2,60€. E o restaurante com menos pontuação é então a Xixa, que tem uma pontuação de 4.2 e chama muita atenção as fotografias que eles têm aqui na aplicação. Grande aspecto, tem mesmo grande aspecto. Nós vamos comer então aqui picanha, 14€, já vem com o menu, vamos escolher então arroz de jasmim com tomilho e feijão preto. Não vamos ter batata frita aqui porque eles não têm para poder mandar vir, por isso vamos esquecer disso. Ponto médio, que é o ponto que eu mais gosto. E vamos mandar vir, são 14€ e vamos esperar então que chegue. Acabou de chegar então a nossa encomenda do restaurante Le Coq, com uma pontuação de 4.8€. Eu paguei 22€ por isto, que vocês estão a ver, um pacote de batatas. Um pacote de batatas. Depois temos aqui o arroz, o feijão preto e a picanha. Olha, cheira muito bem mesmo. Por isso vamos começar então a meter a comida no prato, para começar a degustar a nossa comida. Comida no prato, vamos então começar a prová-la. Eu vou começar aqui pelo que está-me a dar um bocado de curiosidade, que é as batatas. São boas. Eu acho que foi das melhores batatas que eu já provei, não sei se é da marca delas ou não, pode não ser. Mas eu acho que foi das melhores batatas que eu provei, daquelas de churrasco, são umas batatas tipo sem sal, que sabem bastante a azeite. Gostei. Vamos provar o arroz. Mano, este feijão é incrível. Eu vou pegar aqui no arroz. Muito bom mesmo. Tem um aroma mesmo muito bom, nota-se bastante o aroma do arroz. Gostei. O feijão e o arroz estão aprovados. Vamos então à picanha. Agora eu vou entrar aqui no ponto. A picanha tem bom aspecto, ok, tem bom aspecto, não vou dizer que não. Agora, a dúvida aqui é, isto não tem bem, bem, bem aspecto de picanha na grelha. É a realidade. Mas pode ser uma picanha que não é confeccionada na grelha. Lá não está a dizer que é na grelha, por isso. É assim. É mau dizer isto, mas é a realidade. A partir do momento que não só está a comer um prato de picanha, acompanhado com arroz e feijão e batata, e ficar mais impressionado com o arroz e com o feijão e com as próprias batatas de pacote, é mau. Porque o destaque aqui devia ser a picanha, e a picanha não está fixe. Hum, papel, por favor. A gordura. Está a preço borracha a gordura. A carne está macia, mas não dá para comer a gordura. O sabado a picanha em si não é mau, é picanha, mas isto parece que eu estou a comer bifanas de picanha. Basicamente isso, e pagar 22 euros por uma carne, onde mais valeu ir pegar em carne de porto e ir fazer bifanas, é um bocado mau, mas pronto. Isto nem ponto tem o arroz e o feijão. Desculpem-me, desculpem-me, é o ponto forte deste restaurante. Principalmente deste prato. Amor, prova o arroz e o feijão. É muito bom. É, não é? Tipo, as batatas. Para mim, eu acho que foi das melhores batatas que eu comi deste centro. Agora a picanha. Não é que seja má, mas tipo, não tem nada a ver com aquela picanha que uma pessoa come. Não é má, entende? Só o preço que é. Mas foi para o outro prato. O restaurante Xixa acabou agora mesmo aqui de chegar a casa, já estive a tirar tudo do saco. Temos então aqui a picanha. Olhem o aspecto desta picanha. E temos que nos lembrar que isto é o restaurante com menos pontuação. Uma pontuação de 4.2. Vamos meter a nossa picanha no prato, que esta picanha tem um aspecto incrível. Vamos tirar o nosso arroz, o nosso feijão. E sim, é feijão. Isto é feijão preto. Vamos então provar aqui a picanha. Vamos começar pela picanha, que esta picanha está a chamar mesmo a atenção. Tenrinho. Isto se faz-se na boca. Se faz-se mesmo na boca. Incrível. Está muito bom. Pena está um bocadinho frio, mas é muito boa mesmo. Gouben, prova. Prova e dá o teu feedback. Não se faz na boca. Meu Deus, incrível. Amor, não é uma tenrinha? Tipo, é muito boa. Vamos então provar o arroz com o feijão, mas antes disso eu quero provar só o arroz. Porque tem o tempero de tomilho. Isto é 4.2. Eu parece que estou a ir a um restaurante de comer, um restaurante onde se paga minimamente bem. Até estou a falar a sério. Se eu provar com o feijão, topo. Sou sincero, tirava este feijão daqui e metia o feijão vermelho. E eu vou experimentar isso. Hum. Esquece. Este arroz é qualquer coisa. Bom. Está muito bom. Está aprovado. Agora fazendo assim a avaliação deste prato. Está pequeno. Está mesmo. Muito tenrinha. Muito tenrinha. O arroz. Vou dizer que é o melhor arroz que eu comi em algum delivery. Ok. Em algum delivery. Foi o melhor arroz que eu comi. E também um dos melhores arrozes que eu comi em algum restaurante. Feijão preto. Não vou dar muito comentário porque é feijão preto. Ponto final. Por isso eu acho que ao restaurante com menos pontuação. Que tem uma pontuação de 4.2. Mas eu vou dar uma avaliação de 0 a 10. No geral vou dar uma pontuação de 7.5. Vou dar 7.5 porque aí está. Não é o melhor restaurante feijão de mim. Mas está muito bom. Porque fica uma pontuação de 7.5. Agora. O primeiro prato. Foi do restaurante com a melhor pontuação. Com uma pontuação de 4.8. De 0 a 10. Eu vou dar um 5. Mas o 5 é só pelo arroz e o feijão. As batatas eu nem vou contar porque são batatas de pacote e ainda são feitas por eles. Entendem? Mas eu vou ter que dar uma pontuação de 5. Infelizmente. E se existe o 5. É só graças ao arroz e ao feijão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Deixem-vos lá que é mesmo muito importante. Diga nos comentários. Mais tipos de comida que vocês gostavam que eu pedisse. Então. No Baritz. E uma coisa que eu quero deixar aqui saliente. É o seguinte. Muitos de vocês às vezes estão aí a comentar a dizer que. Xêntrico. Mas isto não é o melhor restaurante do Baritz de picanha. Ah. Mas não é o melhor restaurante do Baritz de pizza. Temos que nos relembrar pessoal. Em cada zona há restaurantes diferentes. Em cada zona há pontuações diferentes. E nós não podemos esquecer disso. Ok. E só de uma zona vocês são de outra. E por isso espero que tenham gostado realmente do vídeo. Um grande beijo em dois cedo. Um grande abraço. Até uma próxima. E see ya. Tchau. 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 Tchau.